Música Professores de vários estados se reúnem aqui na capital para discutir melhorias e os rumos da educação no Brasil. Até a próxima sexta-feira, mais de 350 professores de vários estados vão discutir estratégias para melhorar a educação no Brasil. Uma das lutas da categoria vai ser para o aumento de 10% do PIB para o ensino. Para desenvolver o que a sociedade mais precisa, que é a garantia dos seus direitos sociais e a garantia da educação entre eles. Este professor do estado de Roraima disse que uma das bandeiras também é o aumento dos salários dos professores. Buscar justamente a valorização do professor, lutar pela reposição salarial, já que o nosso último acordo foi de 2008 nesse sentido. Então a gente está nesse congresso com muita expectativa de lutar e de atualizar a nossa agenda de lutas para 2012. Segundo Lucas Milhomes, integrante da Associação dos Docentes da UFAM, receber um evento deste porte pela segunda vez é um avanço para a educação no Amazonas. Tem uma vasta programação de discussões, grupos temáticos, grupos de discussões que vão encaminhar projetos e planos para o próximo ano de lutas do Andes. 62 universidades federais de todo o Brasil participam no congresso. Música Música